Você sabe, hoje de manhã eu acordei e veio uma frase à minha mente, Deus falando, de vez em quando Deus vem e sopra algo pra você e você pega no ar e aquilo pode mudar o rumo da sua vida. E eu acordei pensando, meu Deus, daqui a pouco eu vou fazer uma reunião e eu não posso subir naquele altar apenas pra fazer uma reunião. Tem gente que vai chegar ali desesperada com a vida destruída, a reunião vai acabar em uma hora, uma hora e meia, ela vai pra casa. O que que essa pessoa precisa? E ele me disse uma frase, que eu quero que você repita comigo bem alto, você pode repetir? Ele disse assim pra mim, você é maior do que você se enxerga. Tá fraco. Você é maior do que você se enxerga. Você é melhor do que você se enxerga. Você é mais bonito do que você se enxerga. Você é mais profissional do que você imagina. Você é mais competente do que você possa imaginar. Eu comecei a reunião dizendo que fé é você enxergar as coisas antes delas acontecerem. E quando você começa a se enxergar maior e melhor, Deus começa a trabalhar em cima dessa visão. Amém? Dizem, eu quero bater numa tecla, que nós já falamos muito, mas eu quero abençoar sua vida através dela. Dizem, e é uma realidade, que a propaganda é a alma do negócio. Por que que dizem isso? Porque a propaganda, ela tem o poder. Ela vai batendo na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla. Daqui a pouco aquilo fica na mente da pessoa. Pode ver que tem comercial que é chato. É ou não é? Dole, dole, Guara. Você vê? Mas de tanto. Todo dia batendo na mesma tecla. Daqui a pouco você está cantando a musiquinha. A propaganda é a alma do negócio. Eu não sei se vocês lembram, mas uma propaganda bem feita conseguiu parar o exército de Israel inteirinho, durante 40 dias. Que propaganda, bispo? A propaganda que fizeram de Golias. Golias nem era tudo aquilo que falaram. O problema é que antes de Golias entrar em cena, já vinha alguém antes dele, o escudeiro, fazendo o quê? O marketing, né? A publicidade, a propaganda. Ó, está chegando um cara aí, que ele tem quase 3 metros de altura. E os soldados de Israel. Que isso, rapaz? Ele nunca perdeu uma batalha. Ó, ele é perito em espada. Ele é perito em lança. O cara arrebenta. E começaram, e começou a enfeitar o pavão. Desculpa a maneira fugada de falar, mas é verdade. Se Golias já era grande, a propaganda que o escudeiro fez, fez ele se tornar maior ainda. Olha, a lança dele tem não sei quantos metros. O colete dele é de escama de bronze. Pesa 70 quilos. E começou a falar, 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 falar de tal maneira. Que antes de Golias entrar em cena, os soldados de Israel já estavam como? Você rir, mas não é o que acontece aí fora? Eles já estavam tremendo, com medo. Falei, meu Deus, quem é que vai vencer um homem desse? Quem é que vai conseguir ir com ele? Então, o camarada soube fazer uma propaganda bem feita. O exército ficou parado 40 dias. Ninguém teve coragem de reagir. Se eu perguntar para você. Qual é a propaganda que fizeram em torno deste ano de 2015? O que mais se fala deste ano? Crise. Está na ponta da língua, você viu? Por que está na ponta da língua a crise? Porque desde a metade de 2014, os especialistas no mercado financeiro já começaram a fazer a propaganda de 2015. 2015 vai ser um ano de crise. Olha, 2015 é melhor você apertar o cinto, faz suas economias. Ó, 2015 muita empresa vai quebrar. 2015 vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E essa propaganda foi tão bem feita que antes de chegar a 2015, as pessoas já estavam paralisadas. As pessoas já estavam com medo. Já estavam esperando o melhor ou o pior? O pior. O empresário já estava esperando o pior. O comerciante já estava esperando o pior. Quem trabalha no mercado de valores estava esperando o pior. Porque a propaganda veio diminuindo a pessoa de tal maneira e fazendo golias da crise subir de tal maneira que a pessoa diz, não adianta eu investir esse ano, não adianta eu fazer isso, não adianta eu fazer aquilo. E para piorar a situação, todo mundo que você vai encontrando vai falando a mesma coisa. Pode ver. Todo mundo que você encontra que trabalha no mesmo ramo que você, fala, pô, está uma luta, pelo amor de Deus. Nunca passei por uma situação dessa que eu estou passando. Olha, não entra uma mosca no meu comércio. Olha, nem alguém para pedir informações. E um vai reforçando a crise, e outro vai reforçando a crise, e outro vai reforçando a crise. E a gente esquece, meu caro, que nós somos filhos de quem? De Deus. E que a nossa fé não está em crise. Deus não está em crise. Os céus não estão em crise. Em todas as épocas de crise da Bíblia, Deus levantou um profeta para acabar com a crise. E se você parar para pensar, grandes empresários cresceram em época de crise. Enquanto todo mundo estava reclamando, todo mundo estava olhando para trás, ele estava dizendo, não, assim, agora eu vou aproveitar a oportunidade. O próprio Isaac, filho de Abraão, ficou com medo da crise, arrumou todas as suas coisas, pegou a sua comitiva. Quando ele estava saindo da cidade dele, que estava em crise, ele falou, opa, não sai não, fica aí. Vai sair uma ova. Fica aí, porque eu vou te prosperar aí. Com crise ou sem crise, ou você crê que eu sou contigo ou não crê, meu caro. Fica aí e você vai prosperar nessa terra. Não deu outra, ele ficou ali e prosperou ali. Na outra terra que ele ia ir, a crise foi para lá. A questão é, a sua fé está em crise? Porque se ela não estiver em crise, você pode mesmo numa época difícil fazer a diferença em nome de Jesus. Numa época difícil você pode fazer história. Numa época difícil você pode se tornar uma história de superação. Então, Deus precisa de alguém como Davi, que se enxergue maior do que é. Quem era o Davi? Era o desprezado da família, era o patinho feio da turma. Todos os irmãos sarados, grandes, soldados de Israel, e o coitadinho do Davizinho, 17 anos, o pai nem dava a mínima, colocou ele lá para cuidar das ovelhas, ninguém acreditava no potencial do garoto, mas dentro dele, eu tenho certeza que ele se enxergava maior, melhor, do que o pai, do que a mãe, do que os irmãos o enxergavam. Deus não enxergava o Davizinho, o pastor de ovelha. Deus já enxergava ele como rei de Israel. Deus não enxerga o empresário endividado, falido. Deus já te enxerga andando testemunha aqui neste altar. Deus não enxerga aquelas portas fechadas daquela empresa. Deus não te enxerga chorando pelos cantos. Deus não te enxerga perdendo as noites de sono por causa de dívida, não, meu amigo. Ele já te enxerga bem. Se a sua fé não está em crise. Olha as propagandas que o mundo faz aí fora. Passou dos 40, está fora do mercado de trabalho. Não é? E nós colocamos isso na cabeça, a pessoa chegou aos 40, ela nem arrisca mais, coitada. Os pequenos testemunham de uma senhora de 60 anos, estava arrebentando. Olha, se você não teve oportunidade de estudar, e você não tem espaço no mercado de trabalho. E quantas pessoas que nós temos, coitadas, que estudaram, é ou não é? Suaram a camisa para se formar, coitadas. Estão formadas e já, já nós vamos orar, e a vida está amarrada do mesmo jeito. E quantas pessoas que nós conhecemos aqui dentro, analfabetas, que estão arrebentando e fazendo a diferença. Então, é a propaganda que o mundo traz, que destrói a pessoa. O diabo faz questão de propagar isso. Então, Deus precisa de alguém que saiba fazer uma boa propaganda da sua fé. Deus precisa de alguém que saiba fazer uma boa propaganda dele. Porque quando trouxeram para Davi a notícia, que Golias tinha quase 3 metros, etc, etc. O que Davi fez? Olha, eu não quero saber a altura dele. Eu não quero saber se o colete dele é mais pesado do que eu. Eu não quero saber se ele sabe usar espada e eu não sei. Ele vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Mas se eu for contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel vai entregar a cabeça dele nas minhas mãos. Olha o que é uma pessoa que sabe fazer uma boa propaganda de quem? De Deus. Em outras palavras, eu não quero nem saber o tamanho dele. Eu sou maior do que ele do lado de dentro. Eu sou maior do que eu me enxergo. Ou sou maior do que o meu pai, minha mãe, meus irmãos me enxergam. É assim que Deus começa a mudar a vida de uma pessoa. O diabo sempre vai usar alguém para te diminuir. Deus sempre vai usar alguém para te elevar. O diabo sempre vai usar alguém para pegar a sua autoestima e jogar no chão. Deus sempre vai usar alguém para elevar a sua autoestima. O diabo sempre vai usar alguém para baixar seu potencial. Deus sempre vai usar alguém para elevar o seu potencial. Multiplicar os seus talentos, os seus dons, em nome de Jesus. Por isso, não aceite ninguém dizer para você que você não pode. Não aceite ninguém dizer para você que você é coitadinho. Você não é coitadinho, coisa nenhuma. Você é filho de Deus. Você é um vencedor. Você é maior do que você imagina. Você é melhor do que imagina. Você é mais bonito do que imagina. você é mais capaz do que você imagina e se você sair daqui com isso dentro de você hoje, você vai ter uma semana maravilhosa pode se levantar o Golias que for e tomara que se levante porque eu quero que você traga a cabeça dele pra mim semana que vem com o seu testemunho tá aqui bispetro, trouxe a cabeça do Golias a minha dívida paga, tá aqui ó trouxe a cabeça do Golias, vendi a casa que eu queria vender é isso que nós cremos e é isso que nós vamos determinar agora em nome de Jesus amém? pra fechar, ver o que é uma pessoa acreditar no potencial lembram do Steve Jobs dono da Apple que morreu há um tempo atrás quando a Apple ainda tava, não era tudo aquilo ele chamou o diretor da Pepsi Cola e falou assim, olha, vamos fazer uma parceria sai da Pepsi e vem pra Apple, vamos fazer uma parceria e vai arrebentar o diretor da Pepsi pensou, pô rapaz, eu sou diretor da Pepsi, é uma empresa bem maior que a Apple só se eu for louco ele olhou pro camarada e falou assim, vem cá você quer continuar vendendo água com açúcar a vida toda ou você quer me ajudar a revolucionar o mundo? só isso foi suficiente pro cara sair da diretoria da Pepsi e vir pra Apple e arrebentar ele já enxergava a empresa muito maior do que ela imaginava amém gente você sabe você que é mais antigo de igreja a Universal cresceu nos seus piores momentos a Universal deu a volta por cima quanto mais ela foi castigada injustiçada nos seus desertos nas suas crises no momento que todo mundo virou as costas foi o momento que Deus desceu e falou deixa comigo agora eu vou mostrar que não é a sua força é o meu poder que vai fazer a diferença então vamos determinar isso agora em nome de Jesus se você crê, fique em pé por favor por gentileza não deixe ninguém falar que você não pode você é filho de Deus adiante de você vai o Senhor dos exércitos de Israel não vai um deusinho michuruca vai um Deus que mede os céus a palmos vai um Deus que com a concha da mão pega as águas de todos os oceanos o seu problema o problema diante dele é um pingozinho de água que cai de um balde então agora vamos diminuir o problema e exaltar Deus não chame mais dívida chame dividazinha não chame mais problema chame probleminha e quando se referir ao seu Deus se refira a Ele como gente grande de verdade que Ele vai te tratar como gente grande amém minha gente